. Por favor, diga-me que sua mãe não vem no dia 4 também. Ela não comentou nada, mas vou te falar o que ela me falou. Kate, ela não gostou dela. É sério? Sua mãe não gosta de ninguém além de você? Por que? O que ela disse? Ela não foi muito exata. Ela disse que ela dá arrepios. Foi isso. Estranho. Arrepios? Foi essa a palavra. Ela acha que tem algo fora do lugar ali. Meu Deus, você está bem? Você está bem? Estou. Meu Deus, você está tremendo. Vem, vamos respirar um pouco de ar fresco. Vamos. Você está bem? Não vai ficar doente. Tem que se acalmar. É. Está confortável? Obrigada. Um pouco de ar fresco vai te fazer muito bem. É? Ordens médicas, vou tomar conta da média. Nossa! Que desenho lindo. Você é muito talentosa. Obrigada. Pode ficar com esse. Sério? É. Obrigada, eu adorei. O que é isso? O único presente que meu ex me deu. Ele não era legal? Não. Ele te maltratava? Sim. Eu sinto muito. Ele também. E eu perdoava todas as vezes. Até a Mad nascer. Ele machucava a Mad? Não. Não queria que ela visse o que ele costumava fazer. Você foi à polícia? Ninguém acreditaria na gente. Ninguém acreditaria na gente. Ele era poderoso, onde vivíamos e por aí vai. Então eu fiz o que precisava e parti. Eu e a Mad morávamos no meu carro, motéis. Então encontramos esse pessoal que cuidava de mulheres como eu. Eles nos ajudaram a desaparecer. Estou aqui me queixando pra você. Estou tão envergonhada. Não, não. Não fique envergonhada. Eu entendo. Quer saber meu segredo? Quero. Eu sou péssima em fazer bebês. Como assim? Eu não sei. Eu acho que eu esperei demais. Então queríamos muito ter filhos. E tentamos de tudo, mas não importava. Eu tive quatro abortos. Ai, Angela. Sinto muito. É. E no fim tivemos uma doadora de óvulo. O que é ótimo, mas tem lá seus problemas. Mas eu peguei e fiquei grávida. Mas foi ruim. Eu fiquei muito doente e comecei a me automedicar para a dor física e depois para dormir e então para passar o dia. Eu fiquei muito paranoica. Foi uma confusão. Então, no primeiro aniversário da Cora, eu parei no hospital. Mas estou bem. Agora, sabe? Não que eu nunca tenha pensado em uma tarja preta. Não, não que eu nunca tenha pensado em uma tarja preta. Então, eu vou te ver. Então, eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver.